Vamos todos louvar juntos O mistério de amor Pois o preço deste mundo Foi o sangue redentor Recebido de Maria E nos deu o Salvador Recebido de Maria E nos deu o Salvador Veio ao mundo por Maria Foi por nós que Ele nasceu Ensinou sua doutrina Com os homens conviveu No final de sua vida Um presente